Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim indicar pra vocês alguns livros com uma vibe mais de terror pra vocês lerem nesse Halloween, nesse mês de outubro. Muitas pessoas separam esse mês pra fazer leituras mais temáticas e vou fazer uma parte 2 desse vídeo indicando livros, né, que é meio Halloween para medrosos, sabe, uma vibe, uma referência aí que eu acho que foi a Tia With Mel, o canal, né, que cunhou esse termo, mas enfim. Vou indicar aí também alguns livros pra quem não curte muito, é, medo, né, os sustinhos dos livros de terror. Mas nesse daqui eu vou indicar uns livros que são um pouquinho aí mais pesadinhos, né, que são caracterizados mesmo por essa vibe mais de terror, beleza? Eu escolhi aqui 4 livros e um livro de contos, que na verdade eu quero indicar especificamente um conto. Eu percebi que eu escolhi muita coisa do Stephen King aqui, gente, 3 dos livros que eu vou indicar são livros do Stephen King, começando aqui por Salem, né, vamos meio que por ordem cronológica, eu acho que foi o segundo livro que foi lançado pelo Stephen King, né, e aqui a gente já vê a escrita dele mais desenvolvida, né, ao contrário de Carrie, quem leu Carrie sabe que é uma estrutura bem diferente, né, do que foi se tornando, e se você pegar um livro dele hoje você vai perceber que tá bem diferente, mas aqui a gente já vê o Stephen King no seu auge mesmo, né, enquanto escritor de histórias de terror. Eu me lembro que quando eu li esse livro eu fiquei meio assustada, assim, em alguns determinados momentos, uns dois momentos, assim, porque aqui a gente vai lidar com uma cidade que ela foi abandonada, ela é meio que uma cidade fantasma, e aí a gente vai tentar descobrir aqui no decorrer da história por que que isso aconteceu, né, Então a gente vai voltar no passado, os personagens vão nos contar essa história do porquê essa cidade ficou abandonada. E o que a gente sabe é que a cidade ela foi invadida por umas criaturas muito bizarras, né, e até você descobrir de verdade que são essas criaturas, até elas aparecerem efetivamente pra você, as aparições elas são um pouquinho medonhas, assim, Então eu confesso que teve algumas cenas que me deixaram um pouco assustada, assim. E é isso, não vou falar muito mais sobre o livro, né, inclusive se vocês quiserem que eu venha fazer uma resenha, falar um pouco mais a respeito de Salem, deixe aí nos comentários pra mim, que o intuito é fazer um vídeo um pouco mais curto, só indicando mesmo os livros pra vocês. Outro livro, esse aqui foi o terceiro livro que Stephen King lançou, é o Iluminado. Eu gosto de indicar o Iluminado por ele ter algumas cenas mais impactantes, né, porque assim, gente, tem gente que não sente medo lendo livros, né, então eu tô tentando indicar os livros que me provocaram mais essa sensação de medo. E o Iluminado, ele tem uma dessas, algumas dessas cenas, assim, que são mais creepies, mas esse daqui, ele tem um problema, gente, tem muita gente que começa por O Iluminado com primeira experiência com a escrita do Stephen King e não gosta. Então, já vai sabendo disso, apesar de que eu não sei por que as pessoas não gostam, porque ele não é um livro tão longo assim, vista, sei lá, It, a coisa, que é um livro gigantesco. Esse daqui, ele tem 460, 70 páginas aproximadamente, então não é um calhamaço aí, mas algumas pessoas reclamam da escrita por ele ser muito prolixo. E se você nunca ouviu falar de O Iluminado, né, se você nunca assistiu ao filme, que inclusive Stephen King odeia o filme, eu acho que é um filme fantástico, apesar de ele ter as suas diferenças em relação à obra literária. Mas aqui a gente vai ter a família Torrance, né, eles vão passar o inverno em um hotel, né, o Jack, que é um dos nossos personagens principais, ele perdeu o emprego, ele tá desempregado, ele tá fodido, assim, da vida, tá com problemas familiares, porque ele é alcoólatra, ele tá tentando parar de beber, e houve um incidente ali com o filho dele, ele machucou o filho dele, então a vida dele tá uma merda. Então ele vai meio que ver essa oportunidade de passar o inverno nesse hotel, né, como zelador, o hotel ele fica fechado durante o inverno pela dificuldade da passagem, né, porque fica numa colina, numa montanha enorme, então na época do inverno fica muito difícil chegar até lá, o hotel fica fechado e eles precisam de um zelador. Ele vê esse trabalho como oportunidade de refazer a vida, né, de tentar reconciliar, assim, com a família, e também vai aproveitar esse momento pra escrever um livro, né, que ele tá planejando ali. Só que acontece que ele já é avisado desde o início que algumas coisas aconteceram naquele hotel, né, o último zelador, inclusive, ele matou a família toda e depois cometeu suicídio, então a gente já sabe que alguma coisa ali naquele hotel não tá muito legal, não. E é isso, não vou falar muito mais também, mas eu acho que é a obra-prima do Stephen King, apesar de não ser o meu favorito, eu sempre falo, né, meu favorito é o It's a Coisa por questões efetivas mesmo, eu gosto muito, mas eu acho que esse daqui é a obra-prima do Stephen King. E por fim, ainda do Mestre, né, O Cemitério foi lançado posteriormente, eu não me lembro na ordem qual ele é, né, mas eu acho que esse daqui, e muitas pessoas acham também que é um dos mais pesados do Stephen King, apesar de que eu acho que esse livro é muito mais sobre luto do que um livro de terror propriamente dito, né, mas enfim, aqui a gente vai ter uma família, né, que vai se mudar pra uma cidadezinha ali, o nosso personagem principal, que é o Lois, ele acabou de receber uma proposta de emprego ali naquela cidade, e então a família toda se muda pra ali, né, eles acabaram de comprar ali uma casa, e ela fica próxima de um cemitério de animais, e um cemitério muito sinistro, assim, e eu já acho que o Fantástico já começa aí, porque é um cemitério que ele foi construído pela dor de crianças, né, tipo, que as crianças iam pra lá enterrar os seus animais, mas pra além desse território macabro, né, construído pelas crianças ali, esse cemitério de animais, a gente tem um território mais ao longe ali, que era território indígena, né, então eles cultuavam algumas coisas ali, alguns deuses, e é uma terra meio que marcada por essa energia indígena, né, então é uma terra meio amaldiçoada, digamos assim, e eu não quero falar muito mais, porque vai ser spoiler, apesar de que eu acho que é uma história tão clássica, né, tipo, tão icônica, e tão famosa, que provavelmente as pessoas já sabem o que vai rolar aqui em determinado momento, né, mas eu achei bem pesado, assim, em diversos aspectos, eu achei pesado a questão do luto, eu achei algumas cenas tenebrosas mesmo, quando envolvem as questões mais sobrenaturais, eu acho que é realmente um dos livros mais pesados do Stephen King, e recomendo também bastante pra vocês. E o último livro que eu quero indicar é O Exercista, do William Peter Blathe, é, ou Blathe, eu nunca sei como se pronuncia o sobrenome dele, e eu já indiquei esse livro aqui várias vezes, inclusive tem resenha aqui no canal, e todo mundo, eu acho, que já ouviu falar dessa história, né, a gente tem aqui uma atriz, que é a Chris McNeil, que ela tá gravando ali o mais novo trabalho dela, né, o novo filme que ela tá participando, e ela tem uma filha que tem, sei lá, 12 anos, agora eu buguei um pouco, faz um tempo desde que eu li esse livro, mas enfim, ela tem uma filha ali que tá entrando na adolescência, e do nada a filha dela começa a ter alguns comportamentos meio estranhos, né, a Chris, a princípio, vai levar ela pro psiquiatra, psicólogos, vários médicos, pra tentar saber se é alguma coisa hormonal, se é alguma coisa psicológica, só que ninguém consegue explicar exatamente o que tá rolando com ela, e então em determinado momento, apesar de a Chris McNeil, ela ser ateia, né, ela vai recorrer a questões religiosas pra tentar explicar o comportamento da filha, né, e aí fica o dilema, é uma questão psicológica, ou se trata de uma possessão demoníaca? Não vou falar mais porque eu já fiz um vídeo todo completo explicando tudo o que eu acho desse livro, né, todas as minhas teorias aí, vou deixar nos cards pra você ir lá conferir, mas só digo que esse daqui é realmente um livro pesado, assim, bem pesado em diversos aspectos, não digo só na questão do terror, assim, tudo, violências, tudo, gente, é um negócio muito macabro mesmo, e é um dos meus livros de terror favoritos, assim, de verdade, e pra quem quer sentir um pouquinho de medo, talvez seja esse livro aqui o livro que você deva procurar, porque eu tenho uma dificuldade também de sentir medo lendo livros, né, e o Exorcista, ele conseguiu me deixar meio paranoica. Por fim, gente, eu vou indicar um conto, na verdade eu vou indicar só um conto, porque eu estou pensando em gravar um vídeo, né, só indicando contos pra vocês, então eu vou deixar só um gostinho aqui. É um conto do Lovecraft, um dos meus favoritos, assim, eu já gravei vários vídeos falando sobre Lovecraft, tem umas questões muito problemáticas na literatura dele, o cara era racista, homofóbico, ele tinha vários problemas, tá bom? Então se você quer saber mais completo, assim, sobre o rolê do Lovecraft, vou deixar nos cards, inclusive eu fiz uma análise, né, junto com um amigo da série Lovecraft Country, que vai meio que pegar a obra, né, meio que se apropriar da obra do Lovecraft, subvertendo ela toda, a gente fez um vídeo bem completinho, fui lançando sobre isso também, mas o conto que eu quero indicar pra vocês hoje é a cor que caiu do céu, e eu fiquei muito abismada, porque é realmente uma cor que te provoca medo a ponto de te deixar meio psicótico de verdade. E aqui a gente vai ter uma empresa, né, que tá tentando construir uma represa ali numa região, então eles mandam alguém pra ir lá sondar, né, ver o que tá rolando ali, o que os moradores acham disso, e quando esse homem chega lá nessa região, ele percebe que as pessoas, elas têm um receio muito grande de falar sobre aquele lugar, aquela região em que eles estão pensando em construir, né, essa represa, e, tipo, ele percebe que alguma coisa muito macabra aconteceu ali. Logo a princípio ele já percebe que o lugar é muito sinistro, assim, sabe, nada cresce, parece como se fosse um território, uma bola, onde nada cresce, tudo é negro, alguma coisa aconteceu de muito ruim que matou as coisas ali, sabe, naquela região, e então ele vai atrás dos moradores pra tentar descobrir o que aconteceu, e o que ele vai descobrir é muito maluco, de verdade. Vou deixar aí nos cards, eu fiz uma análise desse conto, né, junto com a minha análise sobre a obra do Lovecraft em si, vou deixar aí pra vocês, pra vocês saberem um pouco mais, só que só digo que, realmente, o Lovecraft, ele foi magistral nesse conto, por ele te fazer sentir medo de algo tão abstrato quanto uma cor, não é nem algo físico, e eu acho que é o Lovecraft, no seu ápice mesmo, né, compondo um conto de terror do jeito que ele acreditava que tinha que ser as histórias de terror, né, o medo provocado por essências que não podem ser explicadas pela mente humana. Esses foram os livros aí que eu deixei pra vocês, indiquei pra você aí que curte terror, que quer fazer leituras temáticas aí nesse mês, eu acho que tá aí ótimas pedidas pra você, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, deixar o seu like, o seu comentário, te convida lá a conhecer meu canal no Twitch, eu estou fazendo lives por lá em dias bem aleatórios durante o mês de outubro, porque está rolando a Maratona Literária de Halloween, organizada aqui pelo canal, em parceria com diversos outros canais, então vou deixar na descrição o formulário de inscrição pra maratona, deixar nos cards a apresentação, né, o vídeo de apresentação da maratona, e vou deixar também o perfil nosso do Instagram, né, o Instagram oficial da maratona, porque provavelmente está rolando a maratona neste momento, então corre pra você participar e a gente lê bastante aí durante esse mês de outubro, beleza? Um beijo e até mais! e aí e aí e aí e aí